Obrigado. 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 Fala no O, fala no O, fala no O. A primeira é Apelito Carinhoso. Modão, começa com as que tem Dó. Isso. Terceira larga de besteira e a última vai acabar com Axé. Achou? Foda. Isso. Vou deixar que você desculpe. Aqui ficaria. A segunda é essa aqui. Terceira. Matou a pau. Deixa aqui na frente. Chega só um pouquinho pro lado, hein, meu lindo? O Evaristo, libera o primeiro, segundo, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Terceiro canal pra nós. É o terceiro? Primeiro, segundo, terceiro, quinto. Muito obrigado. Obrigado. É o terceiro? É o terceiro? É o terceiro? Tá bom? Mas... Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí, eu vou comentar. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Mãe, o Pufpozmini? Mãe, o Pufpozmini? Estão preparados aí? Vai quebrar aqui agora, viu? Tchau! 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 Bora, só que tem um problema Andrezão, o microfone Ele tá só pra cá Do lado, entendeu? O microfone 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 Se inscreva. 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 E monde. Se inscreva. Se inscreva. Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser pior o estrago Me ajuda a ouvir Me deu uma tonteira atrás de uma cadeira que eu caí Cancel a cerveja atrás da água com açúcar Já não sentiu a sangue Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Aumentando os sintomas E o peito tá doendo Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser pior o estrago Me ajuda eu aqui E aí vai ser pior o estrago O áudio valeu agora? O áudio tá valendo agora, tá? Tá valendo o áudio? Então tá bom, então Então vambora Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu te vejo longe Vira a cara Finge que não lia Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você, mas eu não consigo Mas eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Vai! Eu tô falando mais de você E você nunca soube Fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mais de você Alô Fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mais de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mais de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu voto Ela não vale o real Mas eu adoro Não fale mais do meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece E some se eu estiver de longe Vi na cara Vim, acho que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem essa eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mais de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mais de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Aí gente Como é que tá os comentários? Tá legal? O pessoal tá curtindo? Olha Deixa eu ver meu telefone aqui Como é que tá aí? Como é que tá aí o pessoal? Muito obrigado Vamos ver Vamos ver Bom demais Cadê os abraços? Vamos mandar abraços Manoel E Tabata Sabrina Sá Muito obrigado Tá bom Valeu Jader Tamo junto Irmão Claudinei Mata Nosso patrocinador Quando for comprar cerveja Já sabe a mulher que compra Distribuidora Mata sede É isso mesmo Acertei Acabou E aí Eu acho que tá legal pra você Tem cachaça Cachaça Trator Verde Netinho Da Xiaomi Rapaz Então vambora de música Vambora Vai lá Vai lá Então vambora Vambora de moda Essa mesmo Essa mesmo Acabou o segredo Um abraço aí pra Dan Tá em plantão Lá em Leos Tá assistindo a gente Então vambora Essa música ele gosta Essa aqui é pra Dan Pode ir Alolu Alcides Grande abraço pra vocês Então em Liverpool Não é isso? Liverpool Vambora puxar ela André Eita Então puxa aí Tiaguinho Vambora Abraço pra Felipe Abraço pra Yale Bora maestro Vambora Vambora Deixa o André Postar o link ali Pessoal E live Prontinho Andrezão O áudio ficou legal agora O áudio tá bom Então fechou Aí Um Dois Três E Esses caras tão demais hoje Eu vou embora Adéu Vou cheio No início Foi assim Terminou Tá terminado Cada noite do seu lado Não precisa ligar Só que foi eu Quem terminou E quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela Comecei a seguir a dela E do meio pro final Eu saí Pra onde ela tava Cada beijo No rosto Eu tava O cadáver Morrinha de ela E ela tava Mais linda Cada vez Eu olhava O ciúme Não tava batendo Tava dando Porrada Eu implorei Pra voltar E ela me matou Na unha E disse que eu tava Solteiro Eu tava solteiro Eu implorei Pra voltar Não me manda embora Sou preso Da sua vida É só liberdade Provisória Não tem que me aceitar De volta E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu tava, cada vez eu morria de raia E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porra Eu me implorei pra voltar, e ela me matou na unha E disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porém, eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar e voltar Eu me implorei pra voltar E disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Eu me implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar e voltar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Fechou. Vamos embora. A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais. Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual, você me faz voltar atrás. E enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar. E como é que eu largo dela e a... E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo. E a gente fez amor, como se fosse o último pedido. E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo. E a gente fez amor, como se fosse o último pedido. E enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar. E como é que eu largo dela e a... E a gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais. Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual, você me faz voltar atrás. E enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar. E como é que eu largo dela e a gente fez amor, como se fosse o último pedido. E enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar. E a gente fez amor, como se fosse o último pedido. E enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar. E cansar de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. meus irmãos, obrigado, viu, pela moral de sempre então vambora dá uma imóvel pra gente, André e aí, agora melhorou pra vocês o áudio de novo, vai tamo junto, ei daqui a pouco eu vou tocar a mágica pra você, viu já doeu mas hoje não dá mais tantos dias que agora tanto faz o nosso amor que aleijou que apanhou, que apanhou que cansou na minha cama cê fez tanta volta que o meu coração te expulsou e não tem mais eu e você tá fácil de entender você me deu aula de como aprender a te esquecer foi mas não é mais a minha notificação preferida já foi mas não é mais o número um da minha vida eu sinto em te dizer mas eu já superei eu e você e o nosso amor que aleijou apanhou alô te vem grande abraço te vem te anubia cacai grande beijo eu e o meu coração e o meu coração te expulsou e não tem mais eu e você tá fácil de entender você me deu aula de como aprender que é gente tinha te esquecer e innocence e a nossa e o nosso amor e o meu coração e eu e o meu coração tem mais que nem mais preferida já foi, me sinto em te dizer, mas eu já superei você. Alô João, alô Tiago de Gramagol, tamo junto, DJ Nino Crazy, grande abraço meus irmãos. Alô João, 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 alô João Tio Vem Tia Canja que também tá assistindo a gente do outro lado Da tela Um grande abraço de chamada a cada um de vocês Obrigado também a Binha, Marcelo, a Leia Obrigado, viu Deixa eu ver meus amigos que tá no WhatsApp Alô Vitor, Celícia Um grande beijo, viu Carol, pessoal de Mortogaba também Que tá assistindo a gente, um grande abraço pra vocês, tá bom André Juba, Nena, grande beijo Moninha, Tina Arthur, aí tem gente demais Mandar um abraço pra família, não é hoje que eu acabo, não Qual o nome dela, mãe? Marilene? Um grande abraço pra você Que tá assistindo a gente, Marilene E agradecer agora essa banda que tá aqui comigo O meu violão da direita Tá o grande André Muito obrigado, Tiaguinho, na esquerda O nosso maestro Ninguém sabe, tem que descobrir quem é Tá bom, e um grande agradecimento Muito importante também Ao Sandrinho, que me ajudou demais nessa live Se não fosse por ele, essa live não tava acontecendo Então, Sandrinho, sou muito grato Chega pra cá, vem aqui, moço Vem cá, uai Sou muito grato a você, irmão Muito obrigado de coração, viu O que eu puder fazer pra te ajudar A gente tá junto Fala, Vini Tiago, primo de BH também Tamo junto, Tiago Rapaz, a gente demais Ah, é, pô Águida Grande beijo pra Águida Toquei no pedido de namoro da mulher Agora o noivado esqueceu de mim, né Beleza Beleza, viu Tô esperando o convite aí Um abraço pro Edu Edu Um grande abraço, Edu E aí, o áudio tá legal pra vocês Como é que tá? Tá tudo bom? Vamos de que agora, velho Agora eu perdi o repertório aqui Eu tô sem a voz aqui no meu ouvido Top, pode puxar Alô, Vitinho Nisse, grande beijo pra você também Já de lá de São Paulo Tamo junto, viu Ellen, Caroline, Cidário Lucas Hermes Júlia Tavares, obrigado Michelle, Brisa Damaia Rapaz, a gente demais Alô, Cacá, gente Vem de pedido pra você É, olha eu aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava Não era assim Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas Mas nenhuma delas tem o show Que você dava na cama Nem o DJ Com a caça A voz falando que me ama Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas Mas nenhuma delas tem o show Que você dava na cama Nem o DJ tocar a sua voz Se estou com S de saudade Mas nenhuma delas tem o show Que você dava na cama Nem o DJ tocar a sua voz Se estou com S de saudade Bom demais, Júnior Chega pra cá Pode aparecer aqui Eu deixo Eu deixo, vem cá Um abraço aí pro Oberdã Pra Tícia Pra Nani Um grande beijo pra vocês Tá bom? Obrigado por estar assistindo a gente Aô, agora vai começar os forró É isso mesmo? Andrezão Agora você é responsável E puxa pra nós, Maestro Vai Gente, não me liga não Oh meu Deus do céu Aí Tem que colocar em modo avião Então vambora É É isso mesmo Então vambora É isso mesmo Um, dois, três, quatro E parar de se enganar, parar de se machucar Tá quebrando o cabeça E eu, admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem voltar pro seu nego E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nego E a cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Abraça o projeto Atitude Jovem, tá bom? Obrigado pela divulgação E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? É Atitude Jovem, hein? E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nego E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nego E a cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Oh, ainda me amas E a cidade inteira E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama E tô batendo se engana Dá só uma segurada aqui Dá um abraço muito especial aqui E pedir pro pessoal Pra realmente doar Pra o grupo Atitude Jovem, tá bom? Que é um pessoal Que tem uma proposta muito boa De ajudar quem tá precisando realmente Então a gente já tá aceitando Doação de cesta básica Agasalho O que for, tá bom? Pra poder ajudar as pessoas Se eu não me engano Maria já tá com dois sacos Não é isso? De... De... De frio? Top Parabéns, viu? Eu já tenho dois sacos Já de roupa pra vocês E vambora de música O povo quer ouvir a gente cantando Alô, GD Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mão da flor Só quero isso e você for E quando eu notei já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pausar logo No seu abraço E quando eu notei já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pausar logo No seu abraço Não era pra ser Mas foi Agora não tem E depois Começou tudo No meu Lá porque o sol Se fosse Já apaixonei Eu não deixo Mas se falo eu posso E eu deixo Quando eu vi já era Cedo Cafézinho, pão De queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mão da flor Só quero isso e você for E quando eu notei já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pausar logo No seu abraço Quando eu notei já era Cai de paraquedas Fui pausar logo No seu abraço Aê Top demais Mais abraço Tem mais abraço Deposta Alterosa Família e Louro Tamo junto Viu? Isso aí Gente Tamo embora Vamos dar sal Para o Robert Jona Agora Ela chegou em mim E me falou assim Que hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dançar forró lejana Ela chegou em mim Ela chegou em mim E me falou assim Que hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró lejana E hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Foi pra ser bom Tem que ser raiz E a melhor coisa No mundo eu garanto Que é dançar forró lejana E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Foi pra ser bom Tem que ser raiz E a melhor coisa No mundo eu garanto Que é dançar forró lejana E ela chegou em mim E me falou assim Que hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Que eu quero dançar forró lejana E ela chegou em mim E me falou assim Que hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Que eu quero dançar forró lejana E hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Foi pra ser bom Tem que ser raiz E a melhor coisa No mundo eu garanto Que é dançar forró lejana E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Foi pra ser bom Tem que ser raiz E a melhor coisa No mundo eu garanto Que é dançar forró lejana Top demais Gente, então o objetivo dessa live aqui é o seguinte Abraço pro camarote É realmente arrecadar doações, tá bom? Até pra ajudar os músicos que precisam, sabe? Se eu não me engano Tem uma cesta básica já Que o Júnior da Caixa da Tato Verde doou Para um músico Então vocês músicos que souberem de alguém Que realmente precisa da parte da música Tá bom? Pode me procurar que a gente vai doar essa cesta básica E realmente ajudar quem precisa nesse momento, sabe? O Alão vai assinar o cheque ali pros músicos Que eu não tenho dinheiro pra pagar Tá aqui Assina, manda assinar o cheque Não tem dinheiro pra pagar esse povo, não Beleza? Então o QR Code deve estar Tá de que lado? Tá aqui? Ou tá aqui? O QR Code Tá aqui Então, ó Scaneia aí, tá bom? Doa Que essa doação vai ajudar muita gente E podem pedir música Quem doar, marca no Instagram Me manda no WhatsApp Quem tiver meu WhatsApp, tá bom? Mas pode mandar no direct do Instagram Que eu vou mandar um alô pra cada um de vocês E aí, vamos de que agora, velho? Vamos de que? Quem nunca teve uma, né? Quem nunca teve uma, né? Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Para entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi a espejada do meu coração E vai morar no banco da decepção E você foi, na minha vida A pior e que liga E você foi, na minha vida A pior e que liga E você foi, na minha vida Sorteio daqui pra vocês Cachaça da Tom Verde, hein? Você foi, na minha vida Você foi despejada do meu coração E você foi na minha vida a pior inquilina E você foi na minha vida a pior inquilina E você foi na minha vida a pior inquilina A pior inquilina Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais O que você manda? Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar e a minha verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu sei que vou te ressuscitar Será medo de me machucar Já tenho medo de falar Tá esperando aqui Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E que não vai achar o outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu sei que vou te ressuscitar Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando aqui Tá esperando aqui Tá esperando aqui Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E que não vai achar o outro amor Vai ter que aceitar que é assim Ou sem mim Rapaz, vamos fazer um aqui Vamos fazer perrengue Perrengue E você te faz Vambora então Bora Puxei demais o perrengue E não foi só uma vez que eu tentei reconciliação E eu bati demais na mesma tecla E eu querendo paz e você E até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquem mal, eu tô triste Mas quando não quer dois não existe E que eu vou sentir bom, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu E que eu vou sentir bom, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando você vê que me perdeu Tudo que vai e volta, menos eu Tá bebendo, né? Isso é chá, né? Água? Água, beleza então Então fechou então Então fechou Então vambora, puxa pra nós Eu ouvi falar que você tá de namorado Mas é só passa tempo pra não ficar sozinho Porque seu coração bate por outro cara Outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se malzendo o que estou fazendo Andou reclamando porque passou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até amor, acho que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que eu nunca fui e não quer assumir E sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Alô, cara, um abraço pra cá de morto Gaba tá com a gente aí, muito obrigado, tá bom? Ouvi falar que você tá de namorado Mas é só passa tempo pra não ficar sozinho Porque seu coração bate por outro cara Outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se malzendo E andou reclamando porque passou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até amor, acho que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir E sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Rapaz, ela está na hora dela já Um alô pra DJ Arnold que tá com a gente aí Vamos mandar mais alô então pro pessoal aí Que tá doando também Um grande abraço, Carol Pessoal de Mortogaba Tina, André, Ayrton, Dao Moninha, Gabi, Juba, Nena Grande abraço pra vocês, tá bom? Então vambora de moda, vambora Mais alguém, mais algum alô? Mirian? Um abraço pra Mirian Abraço Olha, quase que eu caí na pegadinha aqui agora Vambora, vambora Rapaz, vamos cantar essas modas aqui agora Alô, Luquinhas Um grande abraço a você, meu irmão Tamo junto Obrigado por estar assistindo a gente, viu? Obrigado, obrigado, Luquinhas Obrigado todo o pessoal aí Então puxa, Andrézão E puxa, maestro Alô, saudade dela, Tiago Será que ela volta? Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Alô, Alvaro Podem até te dar algum prazer Eu posso até jurar, você vai ver Mas ninguém vai te amar como eu te amei Você pode tentar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Álvaro, Romeu, bateria, tamo junto Diretoria, aqui é a diretoria Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode até dar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Vambora, vai! Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você é minha luz e estrada Eu vou ficar no meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você E chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mim Meu bem-querer Ai, 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 ai Seu amor é bom demais Ai, 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 ai E ai, 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 esse amor não vai ter fim Tenho um coração, dividido entre a esperança e a razão Eu tenho um coração, bem melhor que não, nem tava no repertório E esse coração, não consegue se conter a ouvir tua voz E pobre coração, sempre escravo da ternura E quem dera ser um peixe, pode um tulip no aquário mergulhar Fazer borbulha de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti um peixe Para enfeitar de cor a sua cintura Fazer sirueta de amor a luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti E ai, 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 ai... Ai, ai, foi agudo, menino Um abraço pra Thales aí, de Lhéus Danilo também tá em Lhéus, véi Alô, Haroldo, tamo junto, Lua, um grande beijo Cachaça tá aqui, Ronaldo Tá aqui com a gente a cachaça, tá bom? A melhor do Brasil é essa daqui, ó Cachaça da Tô Verde Tamo junto, meu irmão Tamo embora Tamo embora Tamo embora, tá pronto aí, Tiaguinho? André pegou a guitarra, rapaz Bora, meu maestro Puxa Cadê você, Sandrinho? De novo, vai, casal? E ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa E ela jogou os meus sonhos Coz pela janela E me pediu para entender Encarar numa boa E como se meu coração Fosse feito um dia superior Pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E eu disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui Comendo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Agora chegou o fim Ai, como eu quero te encontrar Louvamente Estou sozinho Procurando você Ai, como eu quero Te abraçar louvamente Olhar dentro dos seus olhos O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir Mas não dá pra escolher Ai, eu sonhei Com as noites vagas Com seu amor E aproveito Eu beijo Mago em minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte Que esse amor É minha paixão Sou teu Por mais que eu queira descoçar O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Eu não esqueço de te amar Segura, vai Dá um dó O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar Ela do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas Do papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler E nunca tinha um rabiscado No verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando O grande, o grande amor Da minha vida É você 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 Respeita não Respeita Quem gostou Bate palma aí Vai Aí Obrigado O grande amor É você É você O grande amor É você É você É você É a sua É você Você vai rir quando eu pedir pra me fazer mais um favor Deixa eu sonhar, acreditar mais uma vez num grande amor E mesmo que eu finge o que acredito no seu coração Quanto uma mentira pra me abancho Diz que ainda sou o que você mais fez E mesmo que eu sou um sonho lindo que você sonhou E que a vida inteira você me esperou Passou teu sorriso pra me ver feliz E só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida E só um sonho e nada mais E uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida E só um sonho e nada mais E uma noite pra esquecer de uma vida Estrela perdida Alô, Jimmy Hendrix! Vai contar contas comigo hoje, my brother? Ania, você quer vir aqui falar um pouco do sorteio? Chega mais pra cá Um abraço e pra Tati Toninho que tá assistindo a gente também Um grande beijo pra você, tá bom? Ania, chega pra cá Vem apresentar um pouco Daqui a pouco Rapaz Deixa eu tomar um pouco de água aqui, viu gente? Uhul Um abraço pra Wanderlei, Marli Bianca, um grande beijo pra você, tá bom? E vambora de moda Diego, Frois, estamos juntos Anny, Mota, um beijo ao pessoal E apoio Daqui a pouco tem um sorteio O tamanho que vai apertar o sorteio pra vocês é Anny, minha nova gerente de marketing Agora quem mexe nas coisas são elas Eu não mexo mais em nada, tá bom? Vamos tocar o quê? Vamos pra Nova York? Corona passou lá, será? Já acabou a corona lá? Já pode ir pra Nova York? Então vambora de moda? Vambora de moda? Rapaz, bom demais, viu? Bom demais, tá legal aí, não tá? Tá chegando pra todo mundo aí Melhorou, melhorou? Agora a guitarra ficou boa já Alô, Anny, meu broto Daqui a pouco você aparece aqui, viu, meu filho? O que é que eu faço? Essa? Essa o pai toca Podpuxa? E essa é uma história que me envolverá Que as mãos compridos a rolar o vento E pela estrada Eu tinha um sonho E tinha um sonho E pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso não está Saudade, vem, 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 vem Saudade, vem, vem, vem E essa é uma história de um novo Esse encontro ficou certo Cabelos compridos a rolar no vento E pela estrada no seu caminhão Cavado no peito a sombra de um dragão E tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Na estrada Saudade, vai, vai, vai Saudade, vem, vem, vem Deixa comigo, Andrezão Achei que o pai não toca não, rapaz O pai acha que eu não toco não Vamos de quê agora? Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afanço e me defendo de você Mas depois eu me entrego Faço o que vou falar coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco com você E tenho medo de te pensar e te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que ir fingindo se não posso enganar seu coração? Chega de mentiras, de negar o meu desejo Eu lhe quero mais de tudo, eu preciso do teu beijo Eu me trago a minha vida pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Obrigado, obrigado, obrigado Que ainda você quer viver pra mim Tá bom aí, tá chegando legal aí Fechou então Che, nossa Tá em quinto E quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amor é sofrer É como ter mulheres de milhões Se sozinho No seu lindão de casa, descansar E o sentido da vida Encontrar Encontrar o abenço de quem a felicidade está Amor é feito de paixões Amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar De contar os teus segredos Amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Simônimo de amor é amar Amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar O sinônimo de amor é sofrer E no aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões, ser sozinho Na solidão de casa, descansar E o sentido da vida, encontrar Bora, Vinha! O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca De contar os teus segredos O amor é feito de paixões Não sabe quem vai machucar, de contar os teus segredos Sinônimo de amor, irmão Não sabe quem vai machucar, de contar os teus segredos Não sabe quem vai machucar, de contar os teus segredos Não sabe quem vai machucar, de contar os teus segredos Não sabe quem vai machucar, de contar os teus segredos Não sabe quem vai machucar, de contar os teus segredos Não sabe quem vai machucar, de contar os teus segredos Não sabe quem vai machucar, de contar os teus segredos Não sabe quem vai machucar, de contar os teus segredos Não sabe quem vai machucar, de contar os teus segredos E vamos pegar o primeiro avião Com o destino a felicidade Que a felicidade Pra mim é você E pensa em mim Chore por mim E liga pra mim Não, não liga pra ele Chore por mim E liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra ele Não, não chores por ele Música Eu quero fazer uma aqui, não tá no repertório não, mas a gente sabe tocar ela Porque eu tenho uma amiga que é pagodeiro, gente boa demais, manda uma música pra Abinha Manda uma menor Então vambora sim, vai De novo Cheia de manias, rodada em gozão, menina bonita, sabe que é gostosa Como esse seu jeito faz o que quer de mim, termina no meu coração, eu fico sem saber o que fazer, quero te encontrar, você não quer Então me ajude a segurar, essa baga gostaria de você Então me ajude a segurar, essa baga gostaria de você E hoje é você que está sofrendo amor E hoje sou eu que não te quero E o meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser Você jogou fora do amor que eu te dei, os sonhos que somei Isso não se faz Isso não se faz, você jogou fora A minha ilusão A minha paixão É tarde demais Que pena 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 Quase Quase, João Pedro Tamo junto Viu Obrigado E vocês querem fazer o que agora? Espera aí que tem mais alô Talita Frois Lara Teilo Boa Cadê Luan? Luan está assistindo aí tia? Eu fiz essa parte aqui pra Luan Porque a última live eu não vi os comentários dele Eu fiquei chateado realmente Fiquei sentido De não ter cantado a música que ele queria Então vamos fazer essa aqui pra ele Então vambora Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida Eu já fui Eu quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar um coração Mas meu amor não dá mais pra te ver Tanto faz Eu me esqueço Eu já fui Eu quero a felicidade A ver a verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a me ver Eu preciso que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Estou aqui tão perto Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a me ver Eu preciso que seja você Eu preciso que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a me ver Estou aqui tão perto Estou aqui tão perto Estou aqui tão perto Me arremate Estou aqui tão perto Eu vou viver Se eu a loja Eu vou fazer um leilão Como um anjo Você apareceu na minha vida Uuuu cover MW3 É perto de ternura e de paixão Como um anjo Manda-se a aventura O que procurar Você desabra o chão no meu coração Doida menina É o olhar inocente, malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Pensei da solidão E só você Pra me fazer feliz Anjo Não vá embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Anjo Quero seguir vivendo o sonho Dizemos só Você e eu Lida menina Seu olhar inocente, malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Pensei da solidão E só você Pra me fazer feliz Por favor, não me deixe só Anjo Anjo Por favor, não me deixe só Puxar é original Puxar é original, bicho Sei que seu coração Sei que seu coração brinca Sei que ele falou Eu tô fazendo falta Ele falou também que sempre tá difícil Nas voltadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Não tinha uma moda setaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei que seu coração É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses mãos bugados Sofriu e chorei Largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei Que nem você tá fazendo agora Ligando o ar Cobrar Chorando Querendo me amar Sei que seu coração gritou por mim Não tinha uma moda setaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu É, eu sei que tá difícil E se me perguntar É que eu também passei Por esses mãos bugados Sofriu e chorei Largado E não te esqueci E não te esqueci E te liguei Bebado Fora De Ligando A cobra Chorando Querendo Amar E não te esqueci Sofriu e não te esqueci Sofriu e chorei Sofri e chorei Largado E não te esqueci 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 Que nem você tá fazendo agora Ligando A cobra Chorando Querendo Amar Amar Otarra, chega aqui Vamos de que é agora Ó o Conar E aí, vamos de que é agora? Alô, te venho Um abraço pessoal de Conquista Boate Azul é pra expulsar o povo da festa Daqui a pouco vamos mandar Boate Azul, tia Desculpa, pode ir, pode ir E o que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto motivo pra voltar Foi ontem, mas hoje eu sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos só vão inchando pra ligar Final 15 de zero eu bato pra falar Sei que sabe amor Se a gente fica junto, dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe amor Que nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto do coração Uhul, abraço e água Toma ajuda o irmão Sanfoneiro, chora Sanfoneiro O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto motivo pra voltar Foi ontem, mas é um já sinto vontade Fazer o que? Foi antes de ontem, na verdade O nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio E é noite, eu sozinho Minhas mãos só vão inchando pra ligar Final 15 de zero, 4 pra falar Sei que sabe amor Se a gente fica junto, dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe amor Que nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Sei que sabe amor Te espero Sei que sabe amor Que nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Que era assim Alô, Bruno Moraes Estamos junto, meu irmão O que temos pra hoje é saudade Agora que o pai tá ficando rouco Quantas... Quanto qual agora? Quanto qual agora? Então vambora Então vambora Então vambora aqui Sauda o Cristiano Araújo Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim Capacara, travado Eu tento te esquecer Te vejo novos assuntos Me devolvendo no céu Então sinto na boca O gosto do meu que eu sentia Sempre que me beijava você Só sinto no céu Só sinto esse romance Ainda vive em mim O efeito do seu beijo Me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que cura essa saudade Que diminui a dor Que no meu peito invadia Que me cura o meu que eu esquecer Preciso de um antídoto que sempre recebou Que tirem os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que eu vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim A batalha travada em tentar descer Te vejo novos assuntos Me devolvendo no céu Então sinto na boca O gosto do meu que eu sentia Sempre que me beijava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim E o efeito do seu beijo Me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que diminui a dor Que no meu peito invadia Que me cura o meu que eu esquecer Que tirem os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que eu vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Ó, Neon quer chegar pra cá Qual agora? O que é agora? Maestro Vamos embora Alô amor Estou te ligando de um orelhão Tá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Já estou louco pra te encontrar Mais uma noite de aventuras Foi eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando Meu amor é me renda você Não posso demorar Não posso demorar Toda uma relação urbana Tem mais gente pra ligar Tô te ligando de um orelhão Tá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis Tô lá com as loucuras Doe o meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa liga sulbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Não posso demorar Tô numa liga sulbana Tem mais gente pra ligar Tem mais gente pra ligar Agora vai Senti na pele tudo aquilo que eu senti Beijar a boca de quem Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu não queria só pensar em vocês Meu coração já tem perto Se você voltar Se você voltar Vamos, Jorge Matheus Vamos fazer um post Por rir aqui agora Que todo mundo já beijou na boca Vindo essa dupla Pode ser? E vê se a larga de venceira Tô aqui dando bobeira Querendo te amar E já faz tempo que eu te quero Tanto tempo que eu me espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro Desse seu É vídeo? Tamo junto, vim Um grande abraço Mata a sede, a melhor e calima Obrigado, viu? Tamo junto Não demora Vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo Eu sei de tudo o que se basa nessa sua vida Eu sei assim como eu Você não está feliz Quando está sozinha E supra a lágrima E já muda Que a luz Todo caso perde a mente E curte essa paixão Que entra pela porta da frente Do meu coração Distribuidora mata a sede Tá me ouvindo, meu irmão Beijo, viu, Leia? E vê se a larga de venceira Tô aqui dando bobeira Querendo te amar E já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo que eu me espero Vem se parar pra pensar Tô com saudade Do teu cheiro Desse seu cabelo preto Se espalhando sobre mim Sua boca pedindo beijamento Do meu desejo Não demora Vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo o que se basa nessa sua vida Eu sei assim como eu Eu sei que às vezes penso em mim Quando eu estou sozinha Isso prova esse amor E em todo caso perde o medo De curtir essa paixão Que entra pela porta da frente Do meu coração Já emendo Não para de chover Eu preciso do sol Eu preciso do sol pra lembrar do lugar E se eu te magoei Me subestou aprendendo o que é o amor Nas noites mais escuras Eu quero o amor Eu quero ser teu amor Eu quero ser teu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Hoje eu não precisa amar outra mulher Não deixe apagar A floreira no meu coração Não deixe apagar A floreira no meu coração Eu quero ser teu amor Vamos mandar qual agora? Vambora, vambora. Luquinho, vem cá, Luquinho. Luquinho. Eu nem moro, olha. Luquinho. Pode. Então vambora. Qual que é mais? Então vambora. Agora chegou aqui pra mim. Quem vai puxar o solo? Vambora então. Saba base. Então vai. E alguém me disse que você falou Que acha graça e tem pena de mim Que não me lembra que o nosso caso Já chegou ao final E o telefone não atende mais E pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite E diz que está sozinho Quem é que nos meus braços Fala graça minha E chora de emoção Na hora do prazer Porque será que você não assume Que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala do meu nome Confesso que você não percebe Confesso que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija Quando me aperteja Se deita em minha cama Depois me difama Diz que não me quer Mas vive atrás de mim E alguém me diz que você falou Que acha graça e tem pena de mim Que não me leva Que eu nas caso Já chegou ao fim Meu telefone não atende mais E pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite E diz que está sozinha Quem é que nos meus braços Fala que é sininha E chora de emoção Na hora do prazer Por que será que você não assume Por que o tempo todo Falando o meu nome Confesso que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Amor que me aperteja Se deita em minha cama Depois me difama Diz que não me quer Mas vive atrás de mim Rapaz Rapaz Tá bom Peraí que a gente já faz Andrézão Só pra dar certo aqui o sorteio Então vambora fazer os modão que a gente faz Quer caçar um violão aí ou tá de boa? Tá beleza Ania Tá fazendo um sorteio aqui Daqui a pouco um sorteio pra vocês Então puxa Tchau 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 Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama Que gente eu tô Eu tiro a roça do mato Sua namora melhor E o burro empacador Eu corto ele na escura E a mulher E a mulher é a mulher Eu corto o couro e mão Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra e trinqueira E violeiro em reunião E os prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E pra sogra e trinqueira Eu tô de laço dobrado E os violeiro em reunião Com meu verso tão quebrado Diminui Diminui Aote Caminheiro que lava um lindo O rumo da minha terra Por favor faça a parada Na casa branca da serra Alô Lucas Eduardo Ali mora uma velhinha Chorando ao filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu E oi caminheiro Leva esse recado meu Oi caminheiro Leva esse recado meu Um beijo Sabrina Se liga de beijo pra você Obrigado Vamos repetir E caminheiro que lava indo Um beijo Aline Por favor faça a parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando ao filho seu Essa velha é minha Um beijo Bruna, Rebeca, Caleb, Guilherme Eu sou eu Oi caminheiro Leva esse recado meu Oi caminheiro Leva esse recado meu Mais o que? Agora não é azul Boa, boa, pode puxar Então bora, vai puxar Puxa, puxa, puxa Boa, 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 boa E meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece E hoje estou sozinho Fui lindo de amor E hoje sou tão só Alô, Vitão, tamo junto, meu irmão Tamo junto, Vitão Vitão e Digo E eu tive um amor Uma moto bonita Daqueles que matam Com sabor e saudade E meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Alô, Brero, tamo junto, meu irmão Tanta mãe Foi bonito demais E hoje estou sozinho Fui lindo de amor E hoje estou tão só Vamos demais, velho E aí, vamos fazer o que agora? Quer dar uma mudada do estilo E parecia um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva Sem medo de amor Sem medo de amor E lembra De tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica do olhar E aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Pedindo pra você voltar E vai passando o tempo E vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá E no porta-retrato A gente se abraçando A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Te amo Sei que ainda me ama Bateu saudade Bateu saudade sua Que eu volto pra você E aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Pedindo pra você voltar E vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Ficar sem você Tô tentando Um mundo pra você Pode ficar tranquilo Só Dá uma colada na letra Segura Segura Puxou um tom mais alto Toma Foi Deus Foi eu Ter esperado o tempo passar Pra de uma vez Meu amor Coragem De uma vez Foi Deus Foi Deus Que me entregou De presente em você E no teu abraço E no teu abraço Encontrei minha paz Eu ter esperado o tempo Eu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez Meu amor Enxergar E não sentir a solidão Nunca mais No teu abraço E não sentir-me Ai Deus Ai Deus Ai Deus Mas Ai oh E aí, vamos mandar a cola agora. Deixa eu fazer o sorteio primeiro, aí depois eu vou. Você quer comer? Você tá com fome? Puxa! Não foi, não. Foi, não. Oi? Vambora, meus filhos. Será que o Marlon já assinou o cheque lá pra vocês? Manda assinar o cheque aí, minha. Minha em cima de si sem dó. Não, tá bem. Alô, Luan! Você me liga e diz que o papo é sério, a sua amiga tava num boteco. A meia-doa dia, ela jura que me viu passando. Porque eu tava me adotando. Saio de casa amanhã à noite e me saio pra passear. Te amou demais e não sou capaz de mentir e nem te enganar. Não era eu, não era eu, não era eu confundirá o meu carro, minha roupa, meu sapato, eu te juro. Não era eu, não era eu, não era eu, não era eu. Tava em casa apaixonado, pensando nos seus abraços. Só pensando em você, eu vou negando até amanhã. Você me liga e diz que o papo é sério. A sua amiga tava num boteco, a meia-doa dia, ela jura que me viu passando. Essa história cheia de mistério, a fofoqueira tava em adultério. Saio de casa amanhã à noite e não saio pra passear. Eu te amo demais e não sou capaz de mentir e nem te enganar. E pra não te perder nem te ver sofrer, te de muito jeito é negar. Não era eu, não era eu, não era eu, eu confundirá o meu carro, minha roupa, meu sapato, eu te juro. Não era eu, não era eu, não era eu. Tava em casa apaixonado, pensando nos seus abraços. Só pensando em você. Oh, vantador vizinha. Aê, não tem mais alguma? Um beijo, Tia Lu, tá aí, Thaís, com a gente também. Fala alto. Vai fazer o solteio agora? Um beijo, Cirlinha, Sabrina, Carol, todo mundo assistindo a gente aí. Muito obrigado, viu? Tira print lá e marca que eu vou reportar a todos. Se o Conan não ver, você pode beber todas. Se o Conan não ver, você pode beber todas. Se minha live cair, você vai ver. Edson Joutson? Vambora. Vambora, 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 vambora atender. Qual? Como é, como é? Pode ser, pode ser, pode ser. Preciso de água, tô ficando rouco. Vai me ajudando. Vambora. Cheguei em casa já é de manhã. Depois do amor, eu cheio de amor. Pensamento não sai. Se eu pudesse voltar atrás. Pra sentir o teu calor. Vambora. E pra te abraçar, pra te beijar, pra se ensinar, eu sou louca paixão. Te quero pra mim. Viajar no seu prazer, no seu marazão. Não, mas esse tesão, te quero pra mim, eu te quero. Saulo, André. Ô, Bárbara. O Iaco falou que ama você, tá bom? Clarissinha, é quem te ama. Chegue em casa já é de manhã. Depois da noite de amor. E pra te abraçar, pra se ensinar, pra se ensinar, pra se ensinar, essa louca paixão. Te quero pra mim. Viajar no seu prazer, no seu marazão. Estender ainda. Tamo junto, meu irmão. Pensão. Te quero pra mim. Eu te quero pra mim. Um beijo, Renata. Tchau, tchau 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 Cadê o maestro? Vamos conferir e postar no Instagram os ganhadores, tá bom? Se todo mundo marcou realmente, seguiu todos os passos, né? Seguiu o pessoal, aí a gente já vai falar pra vocês aí. Ô maestro, vamos fazer, antes da pandemia acabar, a gente parou e foi no carnaval, não foi? Então vamos meter uns axé, vamos? Um amor. Um alô pra Edson. Edson o quê? Edson Cone? Tá, você é doido. Eu vou mandar essa música aqui em homenagem à minha vizinha, velho. Então vambora, Maestro. Então vambora puxar. Um, dois, três, quatro. E meu amor, olha só, já só não apareceu. E é um fim. Eu tô vendo tudo, eu não vou mandar, não vou mandar. Meu planeta Deus, fingirei a mesas ruas na carga de Noé. Olha bem, meu amor, Minha pequena Eva, Eva, o nosso amor na última astronave. Além do infinito, eu vou voar, eu vou voar sozinho com você. E o mundo bem alto, me abraça pelo espaço de um instante. Me cobre, meu amor, olha só, já só não apareceu. E é o fim da aventura na terra. Meu planeta Deus, digirei a mesas ruas na carga de Noé. Olha bem, meu amor, olha só, já só não apareceu. Olha bem, meu amor, é o final. Me abraça pelo espaço de um instante. Me cobre com teu corpo e me dá Uma força pra mim Minha pequena Eva Agora manda um ré maior. Você tá doido? Você tá doido? Toma água aqui, velho. Pode tomar só água. É? Um, dois, três. Mais um beijo em você eu quero dar Saudades presa no meu coração Eu ando louco, alucinado Muito doido, apaixonado por você É pena que esse amor Não possa mais ficar E é pena que esse amor Não vai poder se etenuar Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Que pena Ficou pra trás Fala pra Felipe! Fala pra Felipe! Bora Um, dois, três. Um, dois, três e... Pararararará... 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 Amor, que saudade de você Perdi a sua vida Você me deu crescendo Que queira Quero tanto te dizer Que eu não vi você mesmo Um segundo É você que faz virar Meu amor E bota fogo na minha vida E pra aquecer meu coração E já não temos mais saída A minha vida não E pra ficar tudo perfeito Tem viver essa paixão E uma dorinha só Não faz verão E voa, voa Vem direto pros meus braços Quero ter os seus amantes Vem mundo pra me ver E voa, voa Vem direto pros meus braços Pois sim, sozinho Eu não vivo sem você E vai... E vai... E vai... Eu falei faraó Iê, faraó Iê, faraó Iê, faraó Iê, faraó Maravilha, é Egito, Egito, é Maramara, maravilha, é Egito, Egito, é Faraó, faraó Gente Os chinelos estão aqui já, tá bom? Estão aqui Agradecer mais uma vez Carlinhos, meu amigo Binha Por ter dado a gente Essa oportunidade De sortear isso pra vocês Muito obrigado, Binha Tamo junto, viu? Nem precisa de atenção Nem mim, tá? Tá vendo? Obrigado, viu, Binha Pelos chinelos Tamo junto, meu irmão E me dê um também Tá ali lá dentro Só vou passar aí agora Vamos de quê, velho? Eu tô perdido já Pode ser, pode ser Alô, maestro Um, dois, três, quatro Se um dia vai lembrar O tanto que eu te quis Eu sei, você vai ver Mas eu tenho que aceitar Viver sem teu olhar Não posso desistir Vai! Eu sei que um dia vai lembrar O tanto que eu te quis Eu sei, você vai ver Mas eu tenho que aceitar Viver sem teu olhar Não posso desistir E vim pra perto de mim Faz o tempo parar E quais for acontecer Vou te fazer carinho Até o amanhecer Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Fazer ninguém o fazer Declaração de amor Fazer amor Fazer amor Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Fazer ninguém o fazer Declaração de amor Te espero no farol Fazer amor Fazer amor Eu sei que um dia vai lembrar O tanto que eu te quis Eu sei, você vai ver Mas eu tenho que aceitar Viver sem teu olhar Não posso desistir Sei que um dia vai lembrar O tanto que eu te quis Eu sei, você vai ver Mas eu tenho que aceitar Viver sem teu olhar Não posso desistir E vim pra perto de mim Faz o tempo parar Faz tudo acontecer Vou te fazer carinho Vou te fazer carinho Até o amanhecer Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Fazer ninguém o fazer Declaração de amor Te espero no farol Fazer amor Fazer amor Te espero no farol Fazer ninguém o fazer Te espero no farol Te espero no farol Fazer amor Fazer amor Dá um dó Dá um dó Dá um dó maior Dá Que a gente vai fazer Um carnaval Uma alegria Amor Sem fim Ó meu anjo bom Quero você Dentro de mim Tá bom essa E rubi É rubi É rubi E eu me enrola Mil e uma noite De amar com você Na praia No balcão No farol apagado No moinho abandonado Em mar grande Altastrão Lá em Hollywood Pra de tudo rolar Vendo estrelas Caindo Reando a noite passar E eu e você Na ilha do sol Vamos botar pra sacudir agora Vai Isso aí E tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais E eu E tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais E o meu coração Ficou Lembrança De nós dois Como ferida Aperta Com tatuagem E eu Mil e uma Mil e uma Noites de amor Com você E na praia No barco No farol apagado No mar grande Altastrão E lá em Hollywood Pra de tudo rolar Vendo estrelas Caindo Vendo a noite Passar E eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Perdi a letra Segura trem Onde que é agora Poxa Eu tô perdido Vamos Agora é a época Eu faço a junina Não era pra ter Faça junina Era pra ter Faça junina Agora não era Essa época Agora Vamos Vamos Um shot Da cachaça Pode chegar Agora é tão esperada A cachaça Meu povo O que que rolou Ah beleza Pode repetir os meses Como é que vai funcionar Onde é Pronto Agora vai Então Da cachaça Primeira vencedora Talita ganhou a cachaça Você acredita E a segunda Não As duas Como é que ganha aí agora A cachaça Não pode ser as duas Não é brincadeira Vamos mais um Fernanda ganhou Fernanda Dufons ganhou a cachaça É uma de Talita Outra de Fernanda 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 Vamos Cadê meu telefone Alguém me dá o telefone Por favor Já deu três horas de live já Já deu três Gente Gente Pera aí Pera aí Faz uma melodia bonitinha Agradecimento aqui agora Né velho Primeiro a gente agradecer A cada um de vocês Obrigado ao André Obrigado ao Tiaguinho Mendes pela moral Primeiro a gente agradecer a Deus Por ter saúde Tá aqui Tanta gente aí E mais uma vez Obrigado meninos Obrigado de fundo Meu coração Foi muito bom ter vocês aqui Obrigado demais A nosso maestro secreto Também muito obrigado Tá bom E é um cara que eu gostaria De mais se viesse aqui Só que ele não vem Por nada Sandrinho Chega mais aqui Se não for Sandrinho Não tinha o que fazer Essa live aqui Sabe O que ele fez Não tem dinheiro que pague Não tem dinheiro que paga Deus abençoe muito você Apesar de mim Eu tô aqui Beleza E a cada um de vocês Que assistiram Que comentaram Tem muita música ainda Mas é bom fazer agradecimento Logo Sabe Porque é muito importante Todo mundo que doou Vou conferir depois No Instagram As pessoas que doaram Tá bom A Atitude Jovem Agradece muito por isso Muito mesmo E vambora de short Vem Vamos cantar Pera aí Canta ainda não Vocês também Os patrocinadores da gente Que é a cachaça Tator Verde Distribuidora Mata Sede Tá bom MR Celulares Os Rei Faltou alguém? Quem? Os Rei Já falei Então vambora Vambora Puxa o short Meu filho E o sangue que corre Em mim Sangue da tua E veja só Você é a única Que não me dá valor Então o que será De seu valor Que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada E tem melhor Ter nada E lutar Pelo que quiser Mas pera aí Ouço o farro Tocando E muita gente E não é hora Pra chorar Porém não é pecado Se eu falar de amor Se canto Sete Muitas Sete Liga Me leva Onde eu quero Se quiser Também Pode vir Escutar O meu coração Que bate No compasso Das abunas De caixão Um beijo Pra você Para no ver Olha Que vai O magra Acontecer E Passega o bem Que esse short Faz o magra Acontecer Eu me escrevi Tu morrer O sangue Que corre em mim Sai da tua veia E veja só Você é a única Que não me dá valor Então por que Tirar esse valor Que eu ainda Quero ter Tenho tudo Nas mãos Mas não tenho Muita Então é melhor Ter na luta Pelo que eu quiser Espera Ouço o forró Tô 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 Pra chão Porém não é pecado Se eu falar de amor Se canta o sentimento Se eu lhe confor Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode Escutar o meu coração Que bate no compasso Das abumas de paixão Ei, parço de ouvir Parcego vem Que esse chote faz milagre acontecer Ei, parço de ouvir Parcego também junto Faz milagre acontecer Ei, parço de ouvir Parcego vem Que esse chote faz milagre acontecer Ei, parço de ouvir Parcego vem Que esse chote faz milagre acontecer O que é isso? 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 Vamos puxar isso aqui Pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Ainda não tive coragem de arrumar a cama Que a gente fez amor pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor Que a gente fez amor A gente tem o final da nossa live aqui, tá bom? Obrigado por vocês, obrigado pela despedida com vocês Que Deus abençoe a vida de cada um Obrigado mais uma vez No violão da direita, André Tamo junto, meu irmão Na guitarra e violão também Na esquerda, Tiaguinho E no fundo, nosso maestro Muito obrigado Obrigado a todo mundo que veio aqui Mais uma vez, obrigado a Sangrinho Muito obrigado A todos vocês aqui Não tinham acontecido, tá bom? Esperamos fazer mais lives Se Deus quiser Beijo a cada um de vocês Que pena Que pena Que ama Tá isso Tchau Tchau